E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Chegou o meu inversor de 6.000 watts pico, 3.000 watts nominal, onda pura, senoidal, 60 hertz. Esse eu comprei do jeito que eu queria, entrada 24 volts, saída 127. Uma pancada de inversor, estoque no Brasil, o que significa isso? Você compra, não tem taxa, não tem perigo de tributação, de taxação. A gente compra aí no link que eu deixei na descrição do vídeo, direto no AliExpress e é despachado aqui do Brasil. Esse aqui eu comprei na segunda-feira, foi despachado na segunda, quando foi na quinta-feira, estava aqui em minhas mãos. Chegou super rápido, saiu do Brasil para o Brasil. Tem um vídeo passado aqui que a gente fez o teste do 12 volts, 220 volts. Suí pau. Mesmo inversor, com LCD, tudo bonitinho. Eu gostei tanto do desempenho daquele inversor que me enviaram de 12 volts, saída 220, que eu resolvi pegar um para mim, comprar. Esse aqui eu comprei, dividi aí em 12 vezes. Teve um acréscimozinho bestinha. Me inversou com excelente preço. Posso dizer, esse tem, para a potência que ele entrega e para a qualidade que ele tem, um inversor com preço excelente. E aí aumentou um pouquinho, acho que é em duas sem juros, acho que está em 12. Acho que aumentou coisa de 80, 90 reais. Não lembro agora, mas foi bem pouquinho quando a gente divide em 12 vezes. O que é que vai acontecer? Vou mostrar para vocês ele ali na bancada, algumas características dele, porque ele é grande, ele é pesado. E essa linha, como vocês viram, o outro de 2.000 watts, ele entrega mais um pouquinho do que os 2.000 watts, aquele de 12 volts, 220. E tem uma característica bem especial, que depois a gente comenta. E foi um dos inversores, são, na verdade, ele mais um, que eu vi que eu consigo usar tranquilamente no lugar do meu inversor principal, do Reliable aqui de 3.000 watts. Eu senti confiança nesse inversor para poder utilizar no lugar desse aqui. Achei eles pau a pau. Sendo que esse aqui tem uma diferença de preço aí bacaninha. Veja que quando eu comprei meu Reliable Stock no Brasil, eu paguei 2.300 reais. Esse aqui, com os juros e tudo, acho que foi 1.490 já com o frete e tudo. Saiu muito legal mesmo o custo-benefício desse inversor. Inversor. Vamos para a bancada e depois comentamos mais algumas coisinhas sobre ele. Mas antes, te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho, para receber as notificações de quando o vídeo subir e participar do salve com a galera. E não esqueça de visitar as videoaulas, galerias de videoaulas que tem aqui, sobre vários temas. E gostando aí das nossas videoaulas, taca o like, taca, 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 taca o like. Vamos lá para a bancada. Vejam pessoal, despachada aí do Brasil. Comprei na segunda, quinta-feira, recebi. Saiu aí do Rio de Janeiro, Stock no Brasil. Link com desconto na descrição do vídeo. Veja, como todos os inversores que estão vindo dele, cabiam para a gente ligar, fazer a conexão aí. Se o seu inversor for lá embaixo, se você quiser botar o painelzinho de controle dele lá em cima, vem uma extensão para fazer essa conexão dos LEDs, de indicação, de alarme e tudo, e o botão liga, desliga. Se não, você utiliza nele mesmo. Manual, fusíveis, alguns conectorezinhos aqui. Veja o bichão, é grande esse inversor. Vamos pesar ele aqui, ver quantos quilos ele pesa e as medidas dele aqui na bancada para você ter noção de como vai ficar. Essa é a nova versão, já com LCD, entrada 24 volts, saída 127, vejam, 44 centímetros por 17 por 8,5 de altura. É um belo inversor. Vamos pesar ele aqui, pegar essa balança mesmo aqui, para a gente ter uma noção aqui, mas pesadinho. Vamos ver aqui. Não sei se dá para vocês verem. Vou apagar aqui a luz. 4,8 kg. Deixa eu acender de novo. 4,8 kg nesse belo inversor. É 60 Hz? É. Onda senoide da altura. É. Visor LCD? É. Tem vários aí, ó. No link que a gente está deixando aí, o link dele, está tendo várias opções, mas não dura muito com todas as opções. Quando eu fiz o primeiro vídeo, só tinha 220 volts com entrada 12. Nesse momento, ainda tem entrada 24 volts, saída 220, saída 127. Alguns momentos que vocês vão assistir esse vídeo, quem não estiver assistindo agora, vai estar em falta, porque a busca está muito grande. Como eu disse, é um inversor de 3.000 watts nominal, com 6.000 watts pico. E realmente, ele, pela experiência que a gente teve com o de 2.000 watts, ele entrega a potência mínima a nominal. Você está dizendo que é 3.000 watts nominal, ele entrega pelo menos 3.000 watts, mas geralmente ele passa um pouquinho. E pico dá o dobro. É um inversor aqui, e pelo teste do inversor passado, é um que fica pau a pau com os meus melhores inversores, que é o Reliable de 3.000 watts nominal, 6.000 pico, e o Livy One, que eu tenho aqui de 4.000 nominal e 8.000 pico, não deixa nada a desejar. Pau a pau, com outras características bem legais. Inclusive, vou gravar agora o teste de fogo, vou tirar o Reliable ali, vou montar ele no off-grid, vamos fazer um teste aí pesado, um teste aí até o talo, e vamos fazer o vídeo, e lançar o próximo vídeo desse teste completo. Mas veja só uma coisinha antes, esse aqui é o de 2.000 watts, que a gente testou aqui no canal, que a Swift Power mandou para a gente. Mandou um de entrada 12 volts, saída 220, o teste foi pancada, aguentou aí quase a tensão nominal, porque aguentou quase, porque eu não coloquei mais carga, eu tenho que colocar mais carga nele, porque eu sei que ele passa dos 2.000 watts. Comparando aqui com o outro, você vê que de espessura, vai ser praticamente a mesma coisa, é exatamente aí, 16,5, e 16 para 17. Mesma coisinha, e só na comprimento, 32 aqui, e 44 aqui, mas a altura também a mesma, um inversor, muito top. Agora, eu vou preparar ele aqui, no sistema, para a gente fazer, o teste pesado, nesse bichão aqui, para mostrar para vocês. Está aí, os links, de todas as versões, na descrição, do vídeo. Belo inversor, LCD, onda senoidal pura, 6.000 pico, tá, se liga ar-condicionado, não liga o quê? Com 6.000 alto pico, 3.000 nominal, você bota até 3 inverte aqui, num bicho pancada desse, sendo, se cada um aí, for na média, dos 900 a 1.000 watts, agora, se um for 1.200, outro for 1.400, bota 2. Aguenta pancada. Tiro pelo meu reliable, de 3.000 watts nominal, e 6.000 pico, que a gente já ligou, fogão de indução, ar-condicionado, liga muita coisa. Pense. Vocês vão gostar do teste aí, que a gente vai fazer. Beleza? Chegou, chegou, chegou o meu povo, o momento do salve especial, vamos lá. Então, salve a vocês, primeiro, mais um pouquinho, que chegaram no vídeo anterior, e pediram o seu salve. Mas, antes, quero perguntar a vocês, só lembrando, está chegando aí, falta um mês aí, para o sorteio, dos membros do canal, dessa plaquinha, e MERS, monocristalina, vai ser no final de junho, depois vou atualizar a lista, quem não escolheu sua bezena, vai lá escolher, você que é membro do canal, e já vou perguntar a vocês, membros do canal, o item aí, do próximo sorteio, vou botar no enquete, mas, me responda aí, nos comentários, desse vídeo, vocês querem o prêmio aí, prêmio não, é para os membros, o que é que vocês querem, vocês querem, vou dar duas opções, esse inversor híbrido aqui, entrada 24 volts, saída 220, é 3000 VA, e dá 2400 watts nominal, esse foi um que eu ganhei, lá da Banggood, está aqui, a gente fez só apenas, alguns testezinhos, vou lançar mais algum vídeo dele, aqui, vocês querem esse, o, o, menselinha, de 3000 watts, entrada 24, saída 220, 3000 watts, ele diz aqui pico, mas se eu não me engano, liguei um ar condicionado, não era inverte, é split, mas não era inverte, mais ou menos 1200 watts, ele aguenta, passou disso, ele arma, vocês que decidem, híbrido, ou menselinha, vou colocar a enquete, mas comenta aí, no vídeo de hoje, o que é que vocês querem, vamos lá, salve aí para nosso amigo, Paulo Sérgio, de Guarapimirim, Rio de Janeiro, grande abraço, nosso amigo, Marcos Moreira, membro do canal, de Santo Antônio de Jesus, grande abraço, nosso amigo, Jean Gomes, e Paulinha, São Paulo, aí, São Paulo, Rio de Janeiro, ligados, aí, no canal, olha ele, Sérgio Ferreira, lá de, Rebobó, São Gonçalo, Rio de Janeiro, também, tá assistindo, não perco uma aula, como às vezes, tá pescando, tudo lá, no samba, não sei aonde, tá assistindo as aulas do canal, grande abraço, amigo Sérgio Ferreira, nosso amigo, Renan Nunes, Itapira, São Paulo, Eita, São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro, estão botando, é pra lá, grande abraço, mas tem nosso amigo, de Santo Antônio de Jesus, e também tem nosso amigo, Fernando Aragão, de Aracaju, Sergipe, bem pertinho, curtinho, no canal, grande abraço, a todos, deixo no comentário fixado, aí, um link, com, estoque no Brasil, itens, eletrônicos, e energia solar, com estoque no Brasil, dê uma conferida, aí, no comentário fixado, e não deixa de dizer, híbrido, ou mencelinha?